Caralho, bicho feio, mano. Acelera só no gol, o Rafa, o Modelo CK-Bain. 3, 2, 1... Agora. Esse é o Tyron, mano. Mas o Zentorno é melhor. Eu prefiro o Tyron. Puta, vai ser da hora isso aqui. Ah, caguei. Caguei no pau. Tá pro lado errado, tá pro lado errado. Todo mundo caiu. Cara, tô achando que... Tem alguma coisa extrema. É, tô achando que tá alguma coisa extrema essa porra aqui, velho. Eita porra! Puta merda. Agora eu fui. Foi, 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 foi. Vocês tão raspando na primeira, mano? O primeiro? É assim. É, raspar na primeira pra bater na segunda e pegar o... Beleza, genial. Ele bateu meio errado ali, mano. Só um pouquinho só, mano. Ai, ai. Ô, Didi, já entra aí, mano. Pra você entrar na próxima. Vou tentar, quer carregar tempo? Não, acabou de começar, pô. Ah lá, mano, meu carro não tá... Aí, moleque. Foi. Certeza que o Flakes ou o Murilo vai que vão cair. Não, vão sim, relaxa, mano. Não, mas vai. Quem que tá atrás de mim? Ninguém. Eu sou o último, caralho. Que bicho, mano. Eu e Vini. Caramba, velho. Vini também. Aí, bati. O Rafa também. O Rafa foi o melhor. Ah, não. Não vai falar que eu não peguei checkpoint, mano. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, não, bicho. Eu sou uma anta. Vai se lascar. Vai se lascar. Eu tô aqui no bagulho até agora, Alec. Meu Deus, mano. Nossa, Vini. Tá cagado aí, meu. Só porque eu zoei o Rafa, velho. Na moral, foi fumar a curva dele. Ah lá. Meu Deus, cara. Nossa, mano. Meu carro não tem força pra passar, velho. Tá zoadado, mano. O meu carro também não tem força. Meu carro parece que não tem força. Não tem nitro, não, galera. Não tem nitro no meio do bagulho aí. Não, oi. Para, sai daí, velho. Fala aí. Que foi? Que foi, galera? Beleza? Ai, seus diabos. Caralho, velho. Boa. Eu roubo o palhaço. O negócio é que a gente não tem que pegar impulso de novo. Pai. Galera, fica brincando mais um pouco aí que eu tô chegando, hein. Tem que dar a chance por cima, seu trouxa. Eu já cheguei, seu atário. Paciência, seus trouxas. Tupa. O meu carro não tem força. Mano, se o Geli passou, todo mundo passa, Lec. Tem sim, velho. Tem sim, velho. Você passou de que carro, com que carro, com que carro. Tem um entorno, velho. É, mas eu tô de taíros. Não, mas mesmo assim, Lec. Se um carro passa, todo mundo tem que passar, Lec. Tá maluco. Não, Lec. Nada a ver. Tem carro que é mais fraco, Lec. Não dá, não vai. Vai, ô. Fui certinho. Fui certinho. Vai sim, vai sim, vai sim. Viva que pareça, Lec. Vou passar essa porra de primeira aí, ó. Vai, mano. Vai, mano. Não, você não vai, não. Ó, fica velho. Você passou, velho? Não. Ninguém passou. Não, não tem força, não tem força. Não vai, mano. E o Vini também não vai passar. Tá, mas tu engana aí. Você vai ver, Fih. Você vai ver, ó. Se eu não passar, eu posto uma foto pelada no Instagram, velho. Escreve o que eu tô te falando, Lec. Você sempre fala isso. Sempre perde. Beleza, não consegui nem entrar no bagulho. Mais uma merda dessa. Ai, mano. Porra, na outra eu demorei mó cota essa bosta. Não, sai, sai, sai. Ô, Rafa, caralho. Isso aqui, porra. É difícil, é difícil, é difícil. Ô, galera, vamo fazer um... Vamo fazer uma filinha. Vamo fazer filinha. O cara não tem força pra subir. Putz, galera, vou falar um negócio. Senão tem que subir chapado ainda, velho. É difícil pra cacete, mas tem que subir chapado. Aí, mano, meu carro... Putz, que merda. Vai ficar igual na outra, velho. Não consigo pegar ela. Ê, Gelli. Ê, Gelli. Seu trouxa. Não tem força. Não, sai, 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 sai. Beleza, Flex. Beleza. Beleza. Ele não vai, mano. Ah, se não vai mesmo, porra. Trezentos lignos tentando ir junto. Lec, não vai. O Taric não tem força. Ele é que o Taric não tem força. Não dá, é. Eu fiz certo. Aham, aham. Dá pra ir sim, mano. Mano, não raspa no bagulho, velho. Não raspa no primeiro. Não raspa no primeiro. Não raspa. Vai sem raspar no primeiro, velho. Sai, lixo. Porra. Cusão, mano. Que louco, tio. Meu Deus. Vai, filho. Vai, filho. Vai, filho. Mano, mas seu carro é bem mais rápido, velho. Porque... Não, mano. Meu Deus. Caralho. Não vai, cara. Não vai. Não vai, cara. Mano, tem uma quininha que tá me ferrando, velho. Ah, velho. Ah, lógico. Acho melhor. Galera, dá pra passar sim, mano. Dá pra passar sim. Dá pra passar sim. Não dá, Lec. O Tairos não consegue. Dá, mano. Dá sim. Para de chorar aí. Passei, velho. Passei. Mano, dá pra passar, Lec. Dá sim. Dá sim, mano. Dá sim. Acabei de passar. Dá de boa ainda, mano. Dá de boa. Só tem que ir muito rápido. Não batam no primeiro. É, eu já falei isso, seu bicho. Eu só tô repetindo. Eu quero ajudar. E fica aí pra trás. Não, beleza. Agora tá bom, velho. Sai, Murilo. Sai, Murilo. Puta que par... Mano... Não dá, não dá. Ele... Porra, não dá não atrapalha os amigos que dá então, cara. Meu Deus, bicho. Hum... Adora dar, né? Eu não sei se você não atrapalha os amigos que estão aqui. Mano... Mano, você foi bem atrapalhando a minha dada. É, porra. Eu gosto de dar. Deixa eu dar. É muito bom, mano. Meu Deus, cê. Se prefere batata ou dá. Passei, 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 passei. Eu quero dar. Mano, dá pra passar assim, velho. Dá pra passar de boa, velho. Véi, o Jantorno não... O Tyron não tem força aqui, de verdade. É, mano... Porra, não falar isso por tantas vezes, mano. Caramba. É porque eles... Mano, aí tu foi puro, velho. A gente tá falando faz meia hora pra escolher o Zetorno, que é bom, mano. Cê escolhe esse carro velho aí. Não, mas esse aqui, ele é melhor pra correr, tá ligado? Ah, então, se ele é melhor, porque cê tá reclamando que ele é ruim. Não tô entendendo. O cara começou a jogar GTA ontem. É. Não, mas no GTA dele lá no PS3 tem mod online, né, Didi? Vai, vai, né? Ah, é. Ah, é. O GTA dele é diferente, pô. Ué, Lec, o PS3 tá em... Ah, beleza, Murilo, eu acredito. Puta, vai da merda. Agora vai da merda. Agora vai da merda. O que que tem de bom aí? Com certeza, cara. Tô chegando, hein, Gelson? Só me espera aí um pouquinho. Olé! Ah, meu parceiro, você tentou de errado. Eu não, valeu. Como é que cê passou? Ah, agora tá dando ré, Vini? Que bonito. Eu tô dando ré aonde? Aham, aonde? Ué? Je... WTF? Ah, só tá... Você roubou, filho da puta! Eu roubei, não. Você roubou, mano! Tu roubou, cara! Meu Deus, meu Deus, mano. Tu roubou, Lec. Tu roubou, mano. Tu roubou, mano. Mano, 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 mano. Tinha que passar aquela parada lá, velho. Tinha que passar... Mano. Eu também dei a volta. Eu peguei o checkpoint, aí eu caí ali e roubei. Então... Aí, acabou de admitir que o robô... Oxi! Mas eu não roubei. Ué? É, Didis, tá entendendo esse cara, velho? É, então. Eu peguei um atalho. Peguei um atalho. Peguei um atalho. Depois você fez o quê? Não roubei. Meu Deus, mano. Ele é muito ladrão, velho. Meu Deus. Não roubei, não roubei. Não roubei, não roubei. E você fez a mesma coisa. Ah, lógico, é. Pode convidar aí quando tudo. Beleza, já vou terminar aqui e eu te convido. Você roubou. Mó ladrão. Ô, Didis, você não consegue apertar e me seguir? Você passou, Rafa? Não, não. Não passei, não. Ah, pulei errado. Não vai. Chegou um ponto e aquele... Também não dá, não. E aí, Flex? Conseguiu aí, não? E aí, pelo jeito, não, hein? Galera, começou a ficar difícil aqui esse bagulho. Ah, pra mim, se eu quero... Ah, beleza. Agora eu não vou passar. Se tivesse roubado... Olha, ó. Não tem força, velho. Tem força. Tem força. Caraca, eu tô dentro do Tron, galera. Que da hora, moleque. Tá muito legal aqui na frente. Dois minutos na frente de vocês. Tem muita hora. Vai, carro. Chega, chega, chega. Boa, moleque. Cara, se pá, dá pra passar sim. Mas é muito, 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 muito difícil contar ele. Caramba, eu ia passar. Por favor, embora. Como repetir essa corrida pra eu passar com o Tidal? Tá quieto. Por favor. Por favor. Pra onde que eu vou? Aqui? É uma corrida boa. É pra cá, mano? Tem que subir essa merda aqui? Pô, não sabe nem a direção. Aí você tá bem pra caramba. E agora? Onde eu vou? Ali. Você vai? Eu só sei de uma coisa. Você vai perder. Caraca, velho. Nossa. Tô louco, tio. Eu vou passar você, Gelli. Tô ligado aí. Aham, vai sim. Tô falando, confia. Ó. Vini, eu tô 1 minuto e 17 na sua frente, meu lindo. Então, relaxa. Você vai bater, vai explodir o carro. Ó, tô chegando já, já tô te vendo. O Rafa. O Rafa dá sim. Tá sim. Conseguiu? Tipo, não, ainda não. Mas você tem que ficar dançado pra ficar bem. Ai, mano. Tipo, ai, mano. Existe pé grande, já viu? Nunca vi, mano. Foi mais ou menos isso, velho. E aí, Flex, vai passar não, mano? Vai ficar aí pra trás mesmo? Não, eu tinha que ir pra essa corrida. Agora eu tô pronto. Ah, velho. Precisava comer, né? Entendi. Ali tem demais, mano. Vai, vai, vai. Nossa. Nunca que o Murilo vai passar, mano. Não, Murilo é pica, velho. PS3 lá dele é pica, pô. Nossa, velho. Não, nunca joguei. É, tem mod no PS3, mano. Leck, nem... Mano, o GTA já existia em PS3, velho. Eu não ponho fé, não. Mas de boa. Não, pô. Deixa ele, cara. Tem mod no PS3 online. Não, não. Agora que eu tô na volta 2, vocês acreditam? Caralho. É tão grande que eu... Agora que eu tô na volta 2 minutos. Caralho! É duas voltas! Puta que pariu! Fudeu, mano. Ai, eu vou... Tô ouvindo o robô, hein. Caralho. Roubei não. 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 Vai demorar ainda. Ai, caralho. Onde que eu vou? Onde que eu tô indo, mano? Não sei lá, mano. Tu é burro. Tô na contramão só pra atrapalhar, velho. Onde que eu sei? Onde que eu sei? Onde que eu sei? Onde que eu sei? Caralho! Essa bosta duas voltas, mano. Fudeu, bicho. Mas você tá na segunda já? Não. Não, vou entrar também, mas... Precisa de três pessoas pra fechar a corrida. Nossa, três pessoas? Eu conto como duas, tá tranquilo. Beleza. Sou zicão. Lógico, mano. Sou bichão. Ó, vamos repetir. Eu quero que vocês passem com o Tario pra vocês verem. Beleza. Ah, mano. Eu quero ver que... Mano, você escolheu o carro que você quis, velho. Ninguém me falou pra você escolher. Não, eu sei. Todo mundo tava falando de zentorno. Você vai escolher o carro. Então não chora, não chora, não. Passei, 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 passei. Aê, Flex, saí. Com o qual, o Tario? Tô chegando, tô chegando. Não, o Flex passou com o zentorno. Não, tá. O zentorno, ah. É, ele tá gelado com o zentorno. Ah, ele tá chegando, então. Ele tá chegando, então. Deixa eu ver qual é o tempo que tá aí de distância. Tá chegando, mas uns 20 minutos termina a porra do bagulho. Eu não faz, mano. O Flex tá só a 7 minutos e 20 de distância. Aí de novo, cara. Meu Deus, a gente tá em terceiro, galera. Tá cansado, né? Mano, eu acho que dá pra passar com esse carro sim, mas esse carro aí é rápido, mano. Não, 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 não. Não, ele é rápido, mas ele é forte, tá ligado? Tipo, ele não consegue rampar lá pro final. Mano, você tava batendo de frente comigo naquela hora que a gente tava do lado do outro, mano. Não é, rapaz. É tipo, o zentorno é mais rápido. Olha só, ele até sobe, né, que ele vai até o final da... Olha só, olha o jelly passando por mim, né, aqui. Olha o gostado que jelly passou. Ele fica até, ele vai até a parte neta, afinal. Aí ele, enfim, assim. Tipo, ele sobe até a parte de pular pra ir pra rampa, tá ligado? Ah, entendi. Eu acho que aquela primeira parte que você vai subir pra segunda rampa, ele deve perder muita força. É, ele não... Não, mas não é nem isso, né, é que ele não tem velocidade pra pular na reatona, tá ligado? Ah, você chegou, já passou da segunda da... Não, eu passo, eu passo da segunda, da segunda... Segundo all right, depois da reatona. Aí você voa e cai. É, então, só que ele não voa o suficiente, tá ligado? Ué, aí provavelmente você tá indo muito devagar, então já tem que acelerar mais. Não tem como acelerar mais, tá ligado? Tô louco, mano, é possível. Vamos ver. Não! Carai, agora eu tô dando mole. Agora é a hora do 20 me passar, porque porra... Não, você sempre dá mole, velho, relaxe. Você vai ter um 20 e quatro na frente. Pula atrás. Burra. Beleza, beleza. Beleza, fera. É muito grande, mano. Muito grande, porra. Eu vou jogar um Clash Royale aqui. Já desistiu, já? Não tem como, esse carro não passa. Ah, regou, mano? É sério isso? Chorão, 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 chorão. Ué, vamos repetir, vamos repetir e joga, e joga com... Pera. Não, que a gente não repete nada não, filho. Que ninguém repete nada não. Ah, entendi. Ué, tá com medo? É com medo, sei que não consegue passar e aí fica chorando. Não, eu tô tentando, Alex, só que tipo, não vai passar. Ah, pra mim é choro, hein. Sai, sai... Ah, mano, quem que foi o filho da puta? Sai fora, mano. Ah, Gério! Cara, meu Deus. Ah, vai se foder, mano. Vai se foder na moral, vai se foder. Fode aí, otário. Tô falando contigo, seu trouxa. Se foder é eu, mané. Gério mó ratão, bicho. Na moral. Ah, e o ratão? O cara quer roubar, mano. Moleque, tu roubou primeiro, velho. Eu só fui no embalo. Se você passar na humildade, eu passo na humildade também. Mas como eu sabia que você não ia passar, eu também não passei. Ah, eu não sei que eu passei. Mano, eu sei que você não ia passar na humildade. Em vez de pular na rampa, desce aqui. Vamos pelo menos ver como é que é o resto da corrida. Bate no gel, bate no gel. Eu não sei onde é que tá o gel. Tá um pouco atrás aí, daqui a pouco ele chega aí. Bate no gel. Boa, Murilão. É, vai ajudar o Vinho. O Vinho é mais bem na puta da parada, mano. Valeu, Murilão. É porque não tinha como de pegar ele mais, velho. Valeu, moleque. Tamo junto. A gente, pelo menos, viu como é que é o resto da corrida. Caramba, mano. Que frustração isso aí, hein. Aham. Merda. Pô, mas falar na real, essa parte que vocês perderam aí, vocês... Ó, deixaram o maior espaço... Nossa, o gelo já tá aqui, mano. Caralho. Sai daqui, rato. Qual é, Murilão? Você tá de caô, mano? Caralho. Tô louco, tio. Que cristais que eu tenho aqui, mano. Moleque, onde é que eu tenho que ir aqui? É que você não tem o checkpoint, mano. Aham. Sobe tudo a paradinha. Você vai ter que subir tudo o prédio aí, mano. Ah, boa. Achei. Ei, Jelic. Cadê você? Eu não tô te vendo, mano. Sumiu. Ô, filho da puta do Murilo. Olha isso. Vai se perder, mano. Porra, Murilo. Assim é fácil, mano. É sempre arrombado. Boa, Murilão. É isso que eu gosto de ver, mano. É assim que eu gosto. Assim que eu gosto. É assim que eu gosto. Ganhar da honestidade e depois chamar... Ah, lá, lá. Ah, é hoje, Jelic. Sem choro, sem choro, mano. Não, não, não. Na moral, sem choro, leque. Pô, tu é engraçadão, mano. Sem choro, senão fica feio, hein. Na moral. Ah, fica feio, né. Porra, agora eu tô me preocupando em ficar feio, mano. Putz, tá aqui doendo. Sem choro, hein. Vem. Parei, choro. Desculpa, cara. Isso é melhor. Eu vou esperar aqui. Eu tô parado esperando. Vem, 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 vem. Ai, se foder. Ando na frente que ganha essa mesma. Vamos ser arrombado. Poxa! Ai, mano. Que isso. O cara tá agressivo. Quem que é esse carro que passou aqui, meu? Era eu. Você viu como o cara desce com classe, né, mano? Que isso. Joga demais. Tem como não passa, mano. Tem como, moleque. Não tem como. É... Sai daí, tá ligado? Não, tem como sim, mano. Tem como sim, mano. Tem como sim, mano. Tem certeza que tem como. Tem certeza que tem como. Calma aí, eu tô acabando aqui. Vou te orientar, Flex Power. Você tá passando sem raspar no primeiro container lá, né, Flex? Não, mano. Eu tô aí, mano. Eu tô aí. Eu tô no mesmo lugar. Ah, você já passou dos lados lá? Já, já. Tô num lugar aqui que eu tô sendo mudado pra limosidade. Agora vai. Ah, eu sei o que é. Vai um pouco mais pra trás. Eu sei o que é. Nossa, eu já... O que você tá fazendo aqui, já? Você tem que ir um pouco pra trás pra ter espaço, mano. Oxe, pera aí, carai. Ganhando a corrida. Quer dizer, tentando ganhar, né? Com um filho da puta tentando me derrubar. Caralho, velho. Eu sou muito burro, mano. Ó, o Jelly não ganhou agora porque ele deu mole, velho. Ah, eu ganhei. Caralho, errei o checkpoint. Agora eu dei mole. Ai. Porra, errei o checkpoint bonito, cara. Já teve o passado se não estiver chorando. Uhum. Isso aí, cara. Tá certo. Isso aqui é o melhor. Jelly. Tô te esperando aqui, Jelly. Vem, Jelly. O Murilo me bateu quatro vezes em mim, mano. O Murilo já tá sanguinário, velho. Já está tirando onda, moleque. Isso aí. Tchau.